É um tema milionário mesmo, meu amigo. Carros avaliados em mais de 3 milhões de reais. Uma mansão em que o líder morava avaliada em mais de 4 milhões de reais, viu, Brunoso? O youtuber Kleber Moraes, conhecido como Klebinho, ele utilizava as redes sociais para fazer supostas rifas fraudulentas, viu, Brunoso? Inclusive, rifas essas, né? De que, por exemplo, às vezes entregava, às vezes não entregava. Era bastante barata nas redes sociais, viu? Acabava aí convencendo as pessoas a comprarem, porque custava em torno até de 6 reais e 50 centavos. O delegado responsável por essa operação, Brunoso, ele conversou com a nossa equipe, o doutor Diego Castro, e ele explica mais detalhes pra gente agora. Rodou. Guardar a Montana, né, mano? Pegar a chave, vou almoçar e vou sair de Ferrari, sair num carro que chama menos a atenção. Porque a Montana dá problema. Acho que andar de Ferrari é mais de boa. Esse grupo criminoso, né, que atua aqui no DF desde meados de 2018, 2019, movimentou só no ano de 2021 cerca de 30 milhões de reais em dinheiro ilícito, vindo da contravenção penal de jogo de azar. Essa contravenção penal, aliada ao coluio desse pessoal, na prática desse delito, tornou-se um problema pra sociedade em razão do grande volume de dinheiro que eles movimentavam. Além dessa associação criminosa em si, eles praticavam o delito de lavagem de dinheiro, com o proveito, né, o produto das rifas vendidas, com o lucro dos carros que eles anunciavam de forma ilegal nas redes sociais. Mó, véi. Dei mole. Nessa data de hoje, a DRF Corpato prendeu quatro presos, né, dessa associação criminosa, sendo eles os cabeças desse esquema, né. Somadas às redes sociais desse investigado, ele soma mais de 4 milhões de seguidores, o que auxiliava bastante na divulgação das rifas ilegais, né, desse sorteio ilegal, que financiava essa associação criminosa. Mó, tinha enfiado ali, aqui, onde veio para cá aqui, você tá doido, que respeitável. Durante as investigações, ficou claro que eles tinham o total conhecimento, eles estudam o fato que eles praticavam. Então, em certo momento da investigação, um dos investigados chega a comentar que eles precisavam trabalhar, né, entre aspas, ganhar o máximo de dinheiro com esse tipo de ação, porque era algo que não era permanente. Porque eles sabiam que gerando, se tornando famosos nesse meio criminoso, chamariam a atenção da polícia, e isso, essa fonte iria secar uma hora ou outra. Tá rolando. Sorteio surpresa. Surpresinha vem braba, a primeira do ano, né, passar tão branco que a gente tava na entrega da Montana, também, tá, vai embora logo, logo, acho. Resultado da surpresinha é agora, dia 19, resultado do Passat é na outra semana, dia 26. Eles anunciavam produtos em um site na internet e também nas redes sociais desse investigado que é famoso, né, por ser influenciador. E as pessoas, né, os terceiros de boa-fé, compravam rifas no valor de 20, 10, até 2 reais, pra não adquirir, mas pra concorrer a um carro no valor de 300 mil, um carro modificado, né, tunado, e nisso eles arrecadavam grandes quantidades de dinheiro. Cada sorteio, eles conseguiam arrecadar cerca de 2 milhões, 2 milhões e meio de reais por sorteio. Vamos pra Goiânia buscar o 350Z. E, mano, foi show a entrega, velho. Show, 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 sem palavras. O ilegal é o sorteio dessas rifas, né, desses produtos, sem autorização da Secretaria do Ministério da Economia. Isso se torna a contravenção de jogo ilegal, né, a mesma da conduta do jogo do bicho, enfim. Mas foi cabuloso, velho. A viatura veio no barragaço. O bicho já desceu o carro, mano, na mão e tal, me deu o barra cuido. Eles vão responder por contravenção penal de jogo de azar, lavagem de dinheiro e associação criminosa. As penas podem chegar até 10 anos de reclusão.